O governador do Rio postou uma nova mensagem nas redes sociais falando que está melhor de saúde. Médicos investigam uma alteração na coluna vertebral de Luiz Fernando Pezão. O repórter Jackson Silva traz a notícia. Rodou. No perfil do Facebook, o governador diz que o terceiro dia sem febre é uma vitória e vai seguir na luta. Luiz Fernando Pezão está internado há 10 dias no Hospital Procardíaco de Botafogo, ainda sem previsão de alta. A assessoria de imprensa do governo diz que ele toma remédios por via oral. Não tem necessidade de hidratação intravenosa, está no quarto e o estado clínico é considerado bom. Ao longo desta semana saem os resultados dos exames feitos para investigar problemas na coluna vertebral do governador. Segundo o médico, Pezão tem alteração em uma das vértebras. Uma biópsia foi realizada para saber se o problema foi causado por alguma infecção bacteriana como tuberculose. Outras hipóteses não são descartadas, entre elas câncer ou alguma doença no sangue ou nos ossos. O primeiro diagnóstico, logo quando o Pezão deu entrada no Procardíaco, era de uma simples sinusite. Caso o governador precise se licenciar para tratamento médico intensivo, o substituto imediato é o vice, Francisco Dornelis. E na impossibilidade, também por motivos de doença, assume o presidente da LERJ, Jorge Pisciani.